Meter marcha não é meter mala, a evolução diária faz valer toda essa mala Ruas de São Paulo, acreditei no meu dom, fiz valer o ingresso do show O sucesso é uma ficção, tô curtindo a fama em slow, voando com os pés no chão E aí, boa noite pra geral hein Nós chegamos na vibe matando essa dupla por esse motivo, eu tô na reveria Um que eu mato em todo palco do nacional e um mar que só rima, putaria Nós voltamos pra batalha fazendo narrinha, hoje eu tô na linha Quando eu vejo sua cara rimando eu penso, que saudade Jessiquinha Todos os dias eu sinto saudade, o Camina era foda, fazia rap e rima de verdade Ela rima putaria, eu pergunto até pro oráculo, o Shuler e a vizinha fizeram agora Aí plantanha, não foi um espetáculo? Só que agora você se assemelha e faz o seu estilo de rima Porque você não é devizinha e o Shuler não é ele Por isso que agora você não entende, essa daqui que é levada Ela fala de buraco negra, a Levis que deixa sua cara esburacada Cê sabe meu mano, rimando agora, cê sabe chegando que a Júlia é mais ágil Na verdade mano, eu rimo putaria em ideologia, porque a Júlia é versátil Falou de Jessiquinha, nessa linha isso é R.A.P. Realmente eu sinto falta dela, ela era mais importante da cena que você Sim, porque depois da sua rima, ela fez sua carreira inteira E depois cê sumiu, não botou sua cara em nenhuma batalha e nem na aldeia Rima putaria em ideologia, isso é verdade A gente concorda, mas não acha você boa em nenhuma modalidade Alguém é que segue o Gomes? Porque pra mim ele tá rimando e ele não tá sendo um sujeito homem Nunca fala da Jessiquinha, mas pra mim você é um canária Foda MC que cita a tragédia do palco só pra poder ganhar batalha Não, não, é jogo na improvisada, Jessiquinha era minha amiga Em todo palco ela devia ser lembrada Fala só na sua vez, por isso que é na moral Quem não cita é o Gomes e você, pelo menos ele chegou no nacional Faço uma rima pesada, sabe que eu tô na levada A Levis que até falou que ia deixar a cara esburacada Só que eu faço uma rima, sabe que eu chego sem maldade Eu tô tipo Michael Jackson e Mewalky caminhando na lua alterando a gravidade E aí família, cadê as palmas pra esse round? Por favor, por favor, por favor Bora pra votação Por hora de rima, barulho para Gomes e Levis que No mesmo pique, barulho para E.T. e Juri Jurados em 3, 2, 1 1 a 0 1 a 0 Gomes e Levis que, certo? É isso Bora que bora Nada tá perdido? Jamais Vamos que para, não sei como não É uma humildade, lida pra cima aí Os MC tão soltando várias rimas fodas Cês tão gritando Não é pra gritar só uma putaria não Tito, rimas fodas de ideologia também, de conhecimento, vários bambis É, exatamente Vai, Tio, vamo Exatamente Cadê a mão pra cima? Vamo que vamo Vamo com o dama do cancha Geral, geral Ei Ai, caralho Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, boa Tá lindo, tá lindo, não abaixa não Algumas fica pesado Uh No, no Uou 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 Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Uou Yeah Yeah Uou Olá 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 Sabe o que eu faço freestyle pesado Meu mano na paz é que você trema E ai, gomes? Darrou o p***h sua goma Vai vender pra carioca da gema Você falou até que eu não voltei na aldeia, sem maldade É porque não me entregaram de bandeja, eu lutei por essa oportunidade Tudo bem, é que na verdade você nunca quer abrigo Até porque ele não é goma, mas você é goma Porque na rima eu te mastigo Eu perguntei meu parceiro, por isso você é moleque Com certeza pé pra lua, porque você não é do planeta do rap Eu também pensei em te mastigar, quando eu rimei no instrumental Mas na real vou mastigar não, MC ruim causa infecção estomacal E sinceramente Levinsky, eu faço freestyle e sou sujeito homem É que você saiu da dieta, pra te mastigar tem que ter mais dente do que o Johnny E eu tô na rainha na batida, ela não caça oportunidade E a rainha foi desmerecida, é por esse motivo que agora você já repara Realmente hoje eu vim com fome, MD de jeito uma pontada Só que eu faço a rima avassaladora Se esse lixo é rainha, eu tomo o trono, eu só uso fadora Ei, oh oh oh, oh oh Se a planilante do planeta rimou pra caceta, sabe o que eu faço no free? Plutão um dia foi planeta, mas a Levinsky nunca que foi MC Primeiro é que você não toma o trono, até porque eu não, eu sou sensei Quando eu cheguei pra me tornar rainha, não tomei o trono, é o que conquistei Se esse quer um pra ceder, eu tô gordinha de papai MC fraco na rima igualzinha a você Eu não sou parevisco é rainha, e hoje ela vai se fuder Pode dar o trono pra Levinsky, pra mim é rainha das rimas clichê Tu vai me jantar na porrada? Então pra mim você é cuzão Quero ver se você é a sua palavra, depois da batalha nós vai tornar mal Ixi, faz na mão, que papo é esse? O Lá, ele é tão grande, esse é o jogo de interesse Ela é gordinha, mas não carrega a culpa Se eu gostasse de osso, eu fechava com tua dupla Ai meu Deus do céu, parça Cadê as palmas pra essa batalha? Por favor, ai 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 Vamos na votação então Ae, pulou o time de rima então Muito barulho pra quem gostou das imagens de Levinsky e Gomes Ae, pulou o time de rima então o quem é a alma meter marcha não é meter mala a revolução diária faz valer toda essa moça de são paulo acreditei no meu dom fiz valer o ingresso do show se essa é uma ficção do cortina e slou voando com os pés no chão parece até a tiração e olha onde a gente chegou to bem perto da minha missão